Olá, isto é o Reconquista no Minuto. A Brunhosa garante que não haverá encerramentos. Eu também destaque esta semana no Jornal Reconquista. Falamos das maternidades, numa altura em que a Ordem dos Médicos admite a hipótese de concentração entre as maternidades de Castelo Branco, Covilhã e também da Guarda por falta de profissionais e também por boas práticas. No entanto, a Ministra da Coesão Territorial garante que essa hipótese não está em cima da mesa. Neste jornal é também notícia a situação do bairro de Valongo, algumas ruas que ainda não estão alcatruadas para desespero dos moradores que contaram ao Reconquista os problemas que enfrentam no dia-a-dia. Ficou em prisão preventiva, o indivíduo que ameaçou recentemente várias pessoas e também a polícia com uma arma de fogo e por isso acabou por ser baleado. Vai guardar o julgamento, portanto, em prisão preventiva. Damos conta dos pormenores. Contamos também a história de André Limantunes, um cirurgião cardíaco natural de Orvalho que é agricultor e apresentou agora um projeto agrícola na área do vinho. Vila Velhas Rodam viveu uma final emocionante na motonáutica.